Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular até cair, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular até cair, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular até cair, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular até cair, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí Oi, espirro, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não, não vou dar não, e não me vem com confusão, hein Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou pular, pular até cair, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí